Música Relação da Criativa Online, cidade de São Miguel das Matas, Roberto Magalhães Sá para falar um pouquinho do Conselho de Segurança Pública que está em São Miguel das Matas lembrou até da data que veio pela primeira vez, 15 de setembro de 1977 portanto já vão completar agora 40 anos, tem 39 anos que vem São Miguel das Matas e pode falar com propriedade com relação a esse conselho que começa a ser implantado eles terão também outras conversas com conselhos na região para observar como acontece o trâmite nós agradecemos pela presença dele aqui, abraço, obrigado Roberto pela tua atenção à Criativa Online Pois é, bom dia a todos aí, um abraço para todo Miguelense o conselho está sendo criado, existe uma lei federal que permite que todos os municípios que seja criado um conselho de segurança a vantagem que eu acho no conselho é que você não precisa participar de política de grupo político, do prefeito, você pode conseguir as coisas para o município diretamente você tem o presidente nacional do CONSEG, que é o conselho de segurança que ele fica em Salvador, então a gente pode ter um contato direto com ele ele pode ter um contato, levar a gente a segurança pública, o secretário de segurança pública pode levar a gente ao governador, se necessário for eu acho que é muito interessante para o município existe aqui na Bahia um município que se destaca, o conselho dele está se destacando dos demais que é Gandu, no Baixo Sul da Bahia e nós estamos querendo exatamente marcar uma visita com os membros do conselho a essa cidade para vermos como é que funciona o presidente de Santo Antônio esteve aqui com a gente, deu uma explicação eu achei que é muito interessante para o município, eu acho que todos os municípios deveriam ter o conselho fiscal de segurança pública, a participação da sociedade civil nas discussões dessa segurança pública, que é um dever do Estado mas é responsabilidade de todos, conforme preconiza a legislação o Gandu, que também ali próximo, tem um filho de São Miguel das Matas, que é o Rangel é tenente da Polícia Militar você tem ao seu lado, além de outros membros, você tem quanto vice-presidente Edinho Edinho, que era da Codiel irmão de Eliel, que tem participado irmão de Vanda, Matecol tem Dalila que está a secretária tem o menino lá da Ney, que é o lá da Casa do Cacau todos são membros, né? o comércio em geral participa do conselho o comércio que mesmo antes desse conselho de segurança pública já tem também contribuído para com a segurança pública muito embora esses policiais que são pagos pelo comércio ficam só ali no comércio, não podia ser diferente, né? porque são pagos pelo comércio, estão ali à disposição do comércio como é que você vê essa iniciativa? eu acho super interessante e com isso o município deixou de ter algum tipo de ação por exemplo, o Banco do Brasil para reabrir em São Miguel que outros municípios não conseguiu eles fizeram algumas exigências e essas exigências foram cumpridas então hoje, de qualquer maneira, a prefeitura contribui com uma parte tem uma contrapartida, né? a prefeitura, o conselho sendo formado aí o Banco do Brasil pode ajudar que hoje não pode porque não é oficial e é uma pena, não é? porque a instituição bancária que proporciona tanto perigo para a sociedade me refiro no que se refere à questão da segurança pública porque ela tem um fim próprio que é angariar fundos, que é lucrar e diga-se de passagem, os bancos lucram muito deveriam contribuir muito mais com a segurança pública mas não pode, não é que eles não queiram é porque não pode porque não existe nada oficializado para o Banco dar alguma ajuda eles têm que se... e para eles é até bom, né? para eles é muito bom como eu estava falando antes então o Banco exigiu que tivesse câmaras na cidade que tivesse a guarita que a partir de... acho que duas horas da tarde não tem mais dinheiro em caixa tudo isso... às 16 horas fecha já fecha o banco, as caixas eletrônicas com tudo isso contribuiu para que aqui não tivesse mais aqueles arrombamentos aquelas coisas você acha que os clientes do Banco do Brasil São Miguel das Mata são de alguma forma lesados no que se refere ao atendimento afinal de contas as taxas que eles pagam são as mesmas para aqueles bancos que funcionam 24 horas entretanto eles só podem utilizar o banco até as 16 horas digo os caixas externos e não podem utilizar os domingos e feriados eles acabam sendo lesados porque a taxa de tributo é a mesma dos bancos 24 horas eu não chamo não quero dizer que é lesado eu quero dizer que é mais seguro para eles para o banco para a gente também que está lá porque o ruim seria não ter banco na cidade sim, verdade é fato o ruim é ter banco agora quanto a essas taxas que eles colam poderiam vamos conversar para ver se diminui alguma coisa no final de contas o serviço vai 24 horas mas são questionamentos que tem que ser levantados não é Roberto? é importante o conselho pode também discutir é função também do conselho discutir isso é o conselho pode discutir muitas coisas é e entre elas isso também eu acho que tudo que for bom para a cidade eu acho que o conselho tem que participar você já está na Estação Miguel das Matas há muito tempo agora com domicílio próprio na primeira vez que veio claro não tinha domicílio veio por intermédio de um amigo e firmou a amizade com esse irmão de Enoque você lembra o nome dele? João João, irmão de Enoque Enoque da Jefabe é Enoque da Jefabe pronto ao longo desses anos como é que você percebe São Miguel das Matas de que forma você avalia São Miguel das Matas em vários aspectos educação, saúde segurança pública naturalmente eu acho que São Miguel das Matas hoje está está melhorando a parte de segurança pública que estava deixando muito a desejar a parte de educação eu acredito que ainda possa melhorar e muito eu acho que a educação ainda está deixando muito a desejar outras coisas o município melhora em algumas coisas piora em outro nesse tempo aí dá outra volta e tal hoje nós temos máquinas na prefeitura acho que as estradas tem que dar um brinco eu acho que todas as prefeituras deveriam ter uma programação para fazer um serviço na estrada eu acho que toda a prefeitura deveria ter uma equipe só de estrada para quando fosse fazer a estrada não criasse transtorno hoje agora mesmo foi feito um serviço de tubulação lá na na Gendiba e a o barro foi jogado para a estrada época de inverno eu acho que a prefeitura poderia ter programado já estava com sol já as as caçambas de cascada assim que terminou enterrou já joga o cascada e como não jogou na mesma hora fica dias a criança não vai para a aula a zona rural precisa melhorar as estradas a que se deve a esse problema você considera a falta de planejamento a falta de profissionais específicos para essa área a que se deve a esse rapaz eu acredito que seja a falta de profissional específico para a área as prefeituras na verdade precisam se profissionalizar mais eu acho que as estradas existem a gestão pública no todo não estou falando só de São Miguel não em geral e em todos os segmentos educação saúde infraestrutura segurança pública tudo precisa se estruturar mais porque o cidadão hoje ele fica refém de toda essa situação e ele paga uma taxa de tributos de impostos muito alta mas uma foi criada agora do farol para dar mais chegada de ter meu poder como é que se avalia impedimento momentâneo de Dilma não parece que definitivo porque Dilma aparenta não ter condição de administrar o país e voltar a assumir a presidência da república hoje a situação no Brasil a gente não precisa falar que a gente sabe como é que está horrível ruim acho que Dilma deixou muito a desejar ela poderia ela poderia achei que administrativamente ela foi muito fraca agora Temer está indo ele pelo menos conseguiu botar uma equipe econômica muito boa e que o país dá algum sinal de melhor que tende a melhorar agora eu acredito até que se Dilma cair não pelo impeachment mas pelos problemas de campanha Temer tem a possibilidade também de cair aí teria que ter uma nova eleição achava que é mesmo ele é vice então pode ter uma nova eleição que até hoje se você me perguntar quem são os bons candidatos no momento eu não sei lhe dizer Roberto a gente sabe que interinamente também a Câmara dos Deputados assume lá Rodrigo Maia que era do teu candidato do teu partido recentemente você está no DEM ainda não nunca a gente teve mas já fez parte da base do Democratas aqui em São Miguel das Matas quando na época era a PFL Rodrigo Maia assume depois de uma eleição o presidente da Câmara também afastado ainda não houve julgamento em definitivo também dos poderes interinos eu acredito que hoje até eu vi alguma coisa aí de diminuir a Câmara para 300 alguma coisa que eu ainda acho é possível em todas as reformas não mexeram em nada lá nada o que eu não vejo é corte de gasto realmente no parlamento público não nada os políticos salário de políticos salário auxílio paletó eu não falo de salário mas eu vou dizer para que tanto tanto apartamento para um deputado tantos gabinetes tanta verba de gabinete verba disso verba daquilo verba de moradia já que ele tem um apartamento lá verdade auxílio paletó auxílio a tudo auxílio a tudo e quem paga somos nós quem paga somos nós tá certo o que é que pensa São Miguel das Matas a partir de outubro você que inclusive também é homem do campo e agricultor está aqui neste momento acompanhado do Roque José que é presidente do Centrafa aqui em São Miguel das Matas que recentemente também conversou conosco sobre tudo isso sobre São Miguel das Matas sobre a situação nacional o que é que você pensa com relação à agricultura e naturalmente sobre São Miguel das Matas afinal de contas estamos no limbiar de mais uma eleição municipal outubro está chegando é está chegando outubro terá uma nova eleição terá uma mudança de gestor acredito o que eu penso em agricultura por exemplo eu acho que o que a gente poderia ter seriam técnicos dando assistência aos produtores nós poderíamos estar produzindo muito mais outro dia o sindicato Roque me convidou para uma uma palestra sobre cacau e a gente vê que hoje aqui a gente não está tão ruim mas tem muita coisa ruim o clone veio para ficar hoje existe produção com técnicos acompanhando adubação correta análise de solo de 200 arrobas de cacau sem irrigação a tecnologia está a serviço também da agricultura a CEPLAC está aí com técnicos que por sinal se a gente não tiver cuidado a CEPLAC fecha acaba também acaba a CEPLAC como aconteceu com recentemente o EBDA claro que são óculos diferentes do governo do estado do governo federal mas os técnicos da CEPLAC que estão aí com conhecimento com tudo para passar não tem não contrata mais ninguém e não tem estrutura para trabalhar e não tem estrutura então eu acho que o povo está muito quieto o povo tem que reclamar mais o Vale de Criçá que é um grande produtor de cacau o Vale por inteiro produz cacau a gente está falando de São Miguel das Matas mas Laje Mutuípe de Grissal Bahia tudo da Bahia e tudo se a CEPLAC acabar o cacau praticamente acaba todo esse conhecimento todo esse 50 ou 60 anos de CEPLAC está sendo jogado fora está sendo jogado fora porque o cara está se aposentando aquele técnico está se aposentando não tem ninguém para substituí-lo e aquele conhecimento aquele investimento todo que foi feito em cima dele por que não a governo sucateando a estrutura pública para infelizmente não ter alternativa se não fechar essa é uma realidade que nós vivemos no pavimento público eu fico sem entender outro dia eu até dizia a Rocha ele ficou meio assim mas ouviu eu digo Lula perdeu a grande oportunidade da vida dele de ser um Nelson Mandela onde o mundo todo reverenciou quando ele morreu Lula quando morrer vai ser o que? quem vai reverenciar hoje Lula? ninguém sobretudo depois da situação do Lava Jato que infelizmente poderia ser porque eu acho que o poder existe para todos vai entra outro segue outro mas agora a pessoa querer o poder pelo poder aí é complicado eu não acredito nesse tipo de pessoa nesse final de semana vocês promovem um leilão em benefício ao Conselho de Segurança Pública de São Miguel das Matas fale um pouco desse leilão convite também a população para que possa participar é a população já já foi dito aí em carro de som chamadas acredito que aqui sim também também dia 31 que é domingo agora depois após a missa nove e meia lá no no espaço paroquial padre Zé Ferino Bernardes que fica atrás do antigo 8 de dezembro a partir desse horário nove e meia para dez horas começa o leilão que é em benefício exatamente de arrecadar fundos para a segurança da cidade porque as pessoas precisam compreender que o conselho funciona mas tem que ter um espaço tem que ter uma estrutura tem que ter equipamento tem que ter computadores tem que ter todo o material para que funcione não precisa só cabeças pensantes tem que ter estrutura física tem que ter tudo então é isso aí que todo mundo compareça lá no dia 31 domingo domingo agora e que vai para lá dia também de convenções aqui em São Miguel dia de convenção em São Miguel são duas a outra acontece na quarta são duas que acontecem mas acontece o dia inteiro tem uma que é a partir de 14 horas não sei se é hora isso exatamente e uma outra começa das nove vai até as 17 então dá tempo de ir para o leilão quem quiser participar Roberto vai em que convenção em São Miguel das Matas? rapaz eu gosto sempre de ir em todas eu gosto de ver todas as convenções eu normalmente lógico que eu sigo eu sigo um candidato eu vou seguir um candidato eu torço por um candidato mas lógico pode adiantar o nome dele? pode o... não, eu prefiro evitar porque aqui é um outro é um outro momento então é... esse foi regadinho né Roque não, não mas tudo bem é um direito na rua todo mundo sabe é a minha vida mas como o conselho de segurança não pode estar junto com política então eu prefiro esse aqui é o... quem é o melhor para São Miguel das Matas? melhor para o conselho melhor para a população enfim nós vamos ouvir todos os candidatos estamos esperando onde que seja resolvido quem realmente são os candidatos aí nós como conselho vamos conversar com todos acredita que vai continuar os três ou acredita que possa vir uma coalizão e juntar e formar dois grupos afinal de contas essa é uma tendência também que pode vir acontecer? aqui em São Miguel existe normalmente a cultura de ter dois candidatos vamos ver aí estão dizendo que vão sair os três mas vamos ver espero que consigam conversar tá certo então obrigado pela oportunidade da gente estar falando sobre o conselho de segurança de São Miguel e estamos à disposição a qualquer momento que você precisa e qualquer coisa nós estamos aqui mesmo em São Miguel que nós não vamos muito desluminar saímos um pouco começando de volta essa semana nós fizemos uma visita que eu achei interessante aqui para São Miguel também uma fazenda de banana 1300 hectares ou tarefas de banana é uma empresa que vive só da venda de banana você precisa ver a coisa mais linda a organização o que nós produtores precisamos aqui é nos organizar diversificar também a produção e sair um pouco sair mais ainda da monocultura da mandioca Roberto Magalhães Sá falando aqui na Criativa Online um abraço mais uma vez obrigado ele que esteve ao lado de Roque Roque esteve recentemente e ratificar mais uma vez Criativa Online sempre entrei à disposição aquilo que é de interesse público também é interesse nosso Roberto pois é nós estamos aqui à disposição de vocês para qualquer coisa o interesse nosso também é o interesse público que São Miguel melhore que nossa região melhore que nós possamos produzir mais cacau banana o que for possível e tenhamos uma segurança ainda melhor chegou viatura ontem da polícia americana eu soube que chegou uma segurança graças a Deus está melhorando a parte de segurança que precisa já era em tempo tá muito valeu uma data e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti